Louvado seja Deus, muito obrigado, aleluia, aleluia, eu cumprimento você no maravilhoso e precioso nome de Jesus, este é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor fez, and I know that the fire is burning, I believe that something is going to start here, something fresh is going to start here, that will just go like a prairie fire, Christianity without signs and wonders is an empty shell, it's empty, Jesus said in Acts 1, receive power, vocês receberão poder, and the next chapter, he fulfilled his promise, you shall receive power, Acts 1, Acts 2, they were all filled with the Holy Spirit, it's a gift, it's free, if you pay for a gift, you are paying something too much, amen, I want to share here this morning with you something from my life, because of a certain reason, I started off as a frustrated preacher, things didn't work out, what I experienced was not in harmony with what I read here, until the Lord took me by my hand, and took me from A to B, and what I feel in my heart, what I want to do here this morning, I want to take someone of you by your hand, and take you from A to B, amen, and that this has not just been a conference, I personally am not very much interested in conferences, if you seek saints, you produce conferences, if you seek sinners, you produce crusades, if you seek sinners, you produce cruzades, I'm looking for sinners, number one, but number two, I want everyone to do what I also do, by the grace of God, and I don't want you to remain in A, we must move on in G, Jesus' name, amen, 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 hallelujah, let me quickly tell you how God broke into my family. Many years ago I studied the German, my German family tree, many years ago I studied the German, my German family tree I realized that the Bonky clan, over all those years, they were not holy E eu descobri que a família Bonk, por gerações, não eram crentes e muito menos santos. Então eu disse ao meu pai, o que aconteceu? Como Deus irrompeu em nosso clã ateu? E a história que ele me contou impressionou os meus pensamentos à minha mente. Em 1922, meu avô, como um homem jovem, era muito enfermo. Nós somos do oeste da Alemanha. Eu nasci em Königsberg. E a minha família morava em uma floresta muito densa e eles eram agricultores e assim por diante. Mas em 1922, meu avô estava muito enfermo. Ele sofria de uma espécie de reumatismo e gritava de dores. E toda a vila podia ouvir os seus gemidos, os seus gritos durante anos. E não havia esperança para ele. Mas um dia, um milagre aconteceu. Um missionário norte-americano da Assembleia de Deus se perdeu dentro daquela floresta. E chegou na nossa vila. E ao invés de reclamar que ele se perdeu, a primeira pergunta dele foi, É assim que é bom começar um avivamento. É assim que é bom começar um avivamento. E as pessoas disseram, Você é um médico? Não, ele disse, Eu sou um servo de Deus. Ele disse, O Espírito Santo me enviou para uma demonstração. E eles disseram sim, Aqui há alguém muito doente. Na casa dos bonkers. O nome desse missionário era Luiz Graff. Ele entrou naquela casa. Ele pregou o Evangelho. Ele tomou o meu avô pela sua mão. E disse, Em nome de Jesus. Levante e anda. E o poder de Deus atravessou aquele corpo enfermo do meu avô. Ele pulou da cama. Assim como um prisioneiro ao redor de quem acabaram de cair as muralhas. Tremendo. Ele começou a tocar as suas juntas. E elas estavam macias, sem dor. A esposa dele começou a chorar. E esse missionário impôs as mãos sobre ambos. E eles receberam o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Tudo de uma vez. Aquele homem encontrou o seu caminho. Eu nasci 18 anos mais tarde. Mas como resultado daquela visita, eu nasci num lar pentecostal. Quando aquele homem entrou na casa dos meus ancestrais. O Espírito Santo colocou a linha na agulha até mim. Amém. E eu continuo costurando. Aleluia. Quando na África, eu prego para essas multidões gigantescas de pessoas. Milhões de pessoas encontram Jesus como salvador. Às vezes eu tenho a impressão que Luís Graff, esse missionário, está entre a nuvem de testemunhas. E ele terá o seu galardão por cada alma que eu fui capaz de levar até Jesus. Amém. Amém. Tudo está interligado e interconectado. É uma tapestria que é criada pelo Espírito Santo. E eu quero continuar a obedecê-lo. Amém. Amém. Eu tenho um sentimento no meu coração. Hoje. Este é o dia. O Espírito Santo vai colocar a linha na sua agulha, na sua vida. Amém. 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 E conforme você avança, essa linha vai juntar, conectar todas as coisas. E algo maravilhoso será criado para a glória de Deus, o Pai. Você está sendo abençoado? Amém. Agora, quando eu vim para a África, eu já contei para você como eu comecei. Mas eu comecei uma igreja em Maceiro, que é uma cidade desse país pequenininho chamado Maceiro. Sim, algumas pessoas eram salvas. Todo dia, as pessoas eram salvas e eu tocava o meu acordeão na feira livre. Os africanos não estavam acostumados a ver um homem branco tocando acordeão. Eles pensavam, bom, ele é um pobre cego que está tocando para juntar umas moedas. É o que eles diziam. Mas aquele homem cego branco, quando ele tinha as pessoas paradas para olhá-lo, ele abria a sua Bíblia e pregava. E as pessoas eram salvas. Eu não era cego. Eu vim para fazer os cegos ver. Em nome de Jesus. Assim, a igreja cresceu. Eu construí um prédio bonito. Mas havia um problema. Um grande problema. Não havia milagres. Eu disse para minha esposa, a nossa igreja é uma área livre. É uma área livre de milagres. Imune a milagres. E eu culpava as pessoas. E eu dizia, a minha congregação não crê. Eu, naturalmente, creio. Eu, obviamente, creio que Jesus cura os enfermos. Exceto. Quando eles traziam os enfermos para mim. Eu disse, sim, claro, Jesus cura, não há dúvida. Mas como que eu sei se Jesus vai curar essa pessoa agora? Típico alemão. Típico alemão. E porque eu não tinha resposta para isso. Eu tinha os pés frios e dava um passo para trás. Eu retrocedia. Mas eu li sobre sinais e milagres. Mas eu li sobre sinais e milagres. E eu derramava lágrimas sobre a palavra de Deus. E um dia eu ouvi acerca de um homem além fronteiras na África que era muito usado em milagres. E eu fui até lá e implorei para que ele viesse por uma semana para a minha igreja em Marcelo. E ele concordou. E eu estava, sim, muito feliz. Duas reuniões. Uma no sábado, uma no domingo. Eu estava mais do que feliz. E eu divulguei. E os enfermos vieram. E eu vi os aleijados paralíticos vindo de quatro, rastejando, descendo as montanhas, chegando para a igreja. E eu falei, graças a Deus, Senhor Jesus, o Senhor tem muita matéria-prima para trabalhar aqui hoje. A primeira reunião foi feita. A primeira reunião estava lotada. E o pregador se levantou e pregou. E o sermão dele durou aproximadamente dez minutos. E ele me chamou. E ele me chamou. E ele me disse, Encerre o culto. E eu disse, eu rejeito isso. E eu falei para ele, você primeiro deve orar pelos enfermos. E ele disse para mim, ele era um homem grande, eu era um homem pequenininho. E ele disse para mim, eu já falei, encerre o culto. E eu ainda era jovem e bobo. E eu disse, ok, eu vou encerrar o culto com uma condição. Que você ore pelos enfermos amanhã. E ele disse, ok, está bem. Então eu falei, ok, estamos encerrando esse culto. E esse grande homem de Deus vai orar pelos enfermos amanhã. Na manhã seguinte, eu cheguei no nosso salão e havia o dobro de multidão. Oh, eu estava tão feliz. E eu fui até o hotel. E lá eu vejo o grande homem de Deus. Mas eu estava esfregando os meus olhos. Ele estava lá num traje de safari, de bermuda. Ele disse para mim, irmão Bonki, estou feliz em vê-lo. Eu estou indo para casa. Eu disse, você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso comigo. Você prometeu a noite passada. Ele disse para mim, o Espírito Santo me disse. E ele me disse, o Espírito Santo me falou para ir embora. E eu disse, não faz sentido. O Espírito Santo nunca vai falar ao homem de Deus para fugir de uma cruzada. E ele disse para mim, estou indo do mesmo jeito. E aí então eu acordei. Eu disse, se o Espírito Santo falou para você ir, até logo. Eu entrei no meu carro. E eu sentei atrás da direção do volante. Foi um dos momentos mais decisivos da minha vida. Eu tinha dentro de mim uma ira santa. E eu clamei a Deus. Eu disse, Senhor, eu não sou um grande evangelista. Eu sou apenas um pequenino missionário. Eu disse, mas Senhor. Eu também sou o teu servo. E agora, eu irei. E eu pregarei. E eu vou orar pelos enfermos. E o Senhor fará os milagres. Amém. Amém. Peace came into my heart. I arrived at the venue. There were my basutu pastors waiting for me. I said, I've got bad news and good news. Eu disse, eu tenho más novas e boas novas. I said, the bad news is the big man has left us. A má notícia é que o grande homem nos abandonou. The good news is that Jesus stayed. A boa notícia é que Jesus está aqui, permaneceu. He will never leave and never run away. Ele nunca vai abandonar, você nunca vai fugir. I said, and now listen to me. E eu disse, agora me ouçam. I will preach. Eu pregarei. I will pray for the sick. E eu vou orar pelos enfermos. E Jesus fará os milagres. My pastor said to me. Os meus pastores me disseram. While you preach, we will go to another room to pray for you. Enquanto você prega, nós vamos lá nos fundos orar por você. They knew I needed it. Eles sabiam que eu precisava. I told the people the same thing. Bad news, good news. E eu falei para as pessoas a mesma coisa. Más novas e boas novas. They didn't mind. Eles não se importaram. I opened my Bible. Eu abri a minha Bíblia. And I started to preach. E eu comecei a pregar. About ten minutes into my message. Suddenly, a hush. A hush. A hush. A hush. Um barulho, um som, um espanto. Holy Spirit was there. O Espírito Santo estava lá. Everyone could feel. Todos podiam sentir. A hush. Of the Holy Spirit. A presença. O fluir do Espírito Santo. One drop of that anointing must have fallen on my interpreter. Uma gota daquela unção deve ter caído sobre o meu intérprete. Because he fell straight to the ground. Porque ele caiu imediatamente ao solo. And started to weep like a little boy. Loud. Uh, 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 uh. E começou a chorar como um garotinho. De forma alta. Uh, uh, uh. There he was. Lá estava ele. O meu intérprete se tornou o interruptor. E de repente o Espírito Santo falou comigo. Palavras que eu nunca ouvi antes. E eu preciso dizer honestamente. At first they sounded a little bit to me like false teaching. E no começo me parecia um pouco como um ensino errado. The Lord said to me. O Senhor me disse. My word in your mouth. A minha palavra na sua boca. Is just as powerful as my word in my mouth. É tão poderosa quanto a minha palavra na minha boca. E ele me disse isso duas vezes. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando sobre isso. E o meu intérprete terminou de chorar. E eu continuei a pregar. E eu continuei a pregar. E de repente o Espírito Santo novamente. E de repente o Espírito Santo novamente. Ele disse pra mim o Espírito Santo. Ore agora pelas pessoas totalmente cegas nesse auditório. Imediatamente o diabo falou no meu ouvido. E ele disse. E se nada acontecer. Ele já disse isso alguma vez pra você? Já disse? Eu não posso crer nisso. O diabo lá na África parece ser mesmo o diabo no Brasil. Sim. E se nada acontecer. E se nada acontecer. Eu já estava em outra esfera. Eu disse, diabo. E se nada acontecer. Isso não é importante. O importante é que eu obedecerei ao Espírito Santo. O importante é que eu obedecerei ao Espírito Santo. Esse é o mais importante. É o que importa. De repente eu me senti como Hércules. Oh. My faith was rising. A minha fé começou a crescer. You know you never need to defend a lion. Sabe, você nunca precisa defender um leão. Just open the door of the cage. Apenas abra a porta da jaula. A lion can look well after himself. O leão sabe cuidar muito bem de si mesmo. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Release him! Libere o Senhor Jesus. Ele sabe o que fazer. After his glory and after his honor. E ele sabe como glorificar o seu nome e honrar o seu nome. And I felt like a little lion, but I was ready to go for it. E eu falei para esse leão que eu estava pronto para ir. I said, how many people have we here who are totally blind? E eu perguntei, quantas pessoas nós temos aqui que são totalmente cegas? Quatro pessoas levantaram. Um, dois, três, quatro. E eu disse para elas, em um minuto, você vai ver o Bonk na plataforma. Uau, I never said anything like that before. I never said anything like that before. Uau, eu nunca tinha dito isso antes. Nunca falei isso para ninguém. People said to me, Reinhard, you are crazy. As pessoas disseram para mim, Reinhard, você ficou doido. E eu continuo doido, mas nós estamos movendo montanhas em nome de Jesus. Amém. E aí eu comecei a gritar. Em nome de Jesus, olhos cegos abram-se. E de repente um grito naquela direção. Eu posso ver! Eu posso ver! Eu posso ver! Eu posso ver! Aleluia! Eu estava chocado. Eu estava chocado, feliz pelo Espírito Santo. Aquele lugar explodiu. Pessoas choravam, pessoas riam, pessoas saltavam nas cadeiras, pessoas entraram em colapso. Foi um caos santo. Aquele dia eu aprendi. Que o Espírito Santo é um Espírito de cura. Eu já mencionei isso. Quando o Espírito Santo cai, as pessoas não falam apenas em línguas. Qualquer milagre é possível. E eu já mencionei isso. Quando o Espírito Santo vem, as pessoas não apenas falam em línguas. Qualquer milagre é possível. Bem no fundo daquele salão, havia uma mulher com o seu garotinho paralítico, aleijado. Ela não conseguia chegar na frente. Não havia esperança, maneira dela chegar aqui na frente. Mas aquele garotinho, ela foi passando pelas cabeças das pessoas. Até que alcançou os meus braços. Eu olhei para as pernas daquele garotinho. E pareciam como espaguete. Totalmente torcidos. Ele nunca tinha andado. Eu olhei para essa criança. E Deus me perdoe, eu esqueci de orar. Eu apenas peguei ele. De repente, aquele pequeno corpo nos meus braços começou a vibrar. Mais, e mais, e mais. E começou a chacoalhar nos meus braços. May God forgive me. Deus me perdoe. I dropped him. Eu deixei ele cair. Mas ele caiu sob os seus pés. E... Aleluia! Aleluia! Quando aquela reunião terminou, e agora, por favor, me ouça com atenção. Eu estou firme na minha mão. E agora, eu quero tomar você de A para B. Quando aquela reunião acabou. Eu estava parado, encostado na parede atrás do púlpito. Eu olhava as pessoas indo embora. Lágrimas escurriam dos meus olhos. E eu disse, Espírito Santo. Eu preciso lhe dizer algo. Eu preciso lhe pedir perdão. Porque agora eu acredito que o Senhor mandou aquele grande evangelista embora. Eu creio. Hoje, o Senhor lançou o meu barco. O meu barco foi lançado. Aleluia! Aleluia! Eu pensei que seria uma catástrofe. Mas era uma cerimônia de lançamento. E se você realmente está disposto a confiar no Senhor. A sua catástrofe se tornará na maior celebração. Diga amém! Diga amém! Aleluia! Aleluia! Eu disse o que? Eu disse o que? Deus me usou. Deus usou banque. Deus usou banque. Eu nunca sabia se Jesus ia curar agora ou não. Eu nunca imaginei que Jesus iria curar naquele momento. Mas eu aprendi uma lição naquele dia. E eu continuo me movendo nessa poderosa onda de salvação. Sempre ore pelos enfermos. E deixe o restante com Deus. Se eu oro por 99 pessoas. E eles não são curados. Eu oro pelo número 100, como se todos os 99 tivessem sido curados. Por quê? Porque não importa o que aconteça ou o que não acontece. A palavra de Deus nunca, nunca muda. Porque não importa o que aconteça ou deixe de acontecer. A palavra de Deus nunca muda. Amém! Em Ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Em Ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Amém! Você está gostando? É assim que Deus me mudou. Toda a minha teologia germânica eu tive que desaprender. A mente alemã trabalha de uma maneira que sempre faz questionamentos. Sempre questionam. Are the miracles real? Sempre questionamentos, mas os milagres são reais? Sim! Tenho pessoas blindas foram curadas, mas havia um outro que não foi curado. Ah, sim, mas tantos foram curados, mas um não foi curado. Mas eu quero lhe dizer algo. Se dez pessoas foram curadas, eu me alegro com aquelas dez. E com um cego que não foi curado, eu vou orar novamente. E com um cego que não foi curado, eu vou orar o próximo dia, o próximo, o próximo, nós não vamos desistir. A palavra de Deus não muda. E se acontecem, ou se não acontecem. Jesus falou comigo. Ele me disse Feliz, abençoado é aquele que não se escandaliza em mim. Ele disse, Senhor, eu nunca me escandalizarei em Ti. Eu posso cometer um erro. Você pode cometer um erro. Se há um erro. Pode ser meu. Pode ser seu. Mas Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Nunca, nunca significa nunca. Nós confiamos em Ele porque Ele é confiável. Nós confiamos nele porque Ele é digno de confiança. E porque Ele é digno de confiança, nós temos grande confiança de que Ele fará acontecer. Você ouviu o meu segredo hoje, nesse dia. Não, na verdade, não é um segredo. Não importa se você é jovem ou se você é idoso, não importa. Algumas pessoas dizem, ah, o pregador tem que ser jovem. Aí, então, as pessoas virão. Eu digo a você, não é a juventude, não é a idade que quebra o jugo. É a unção que quebra o jugo. Eu não me importo quem é o pregador. O que eu me importo é se Ele é ungido pelo fogo. Diga amém. Aleluia. Essa foi a minha introdução. Aleluia. Eu ainda gostaria de compartilhar uma ou duas coisas, ou talvez três coisas com você sobre o Espírito Santo. Isso está bem? Amém. Aleluia. 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 Agora, deixe-me ler novamente aqueles primeiros versículos de Atos, capítulo 2. Quando o dia de Pentecostes chegou, todos estavam reunidos em unidade no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Amém? Amém? E apareceram sobre eles línguas repartidas de fogo. Agora eu quero destacar um ponto muito, muito importante para você. Aquelas línguas foram repartidas, divididas a partir de algo. Divididas de o que? Divididas, repartidas de onde? Do que? Deus é fogo. Aquelas línguas foram repartidas, foram tiradas do próprio Senhor Deus. E uma desceu sobre cada um deles. E toda língua que foi tirada desse grande fogo era um pouquinho diferente. Algumas eram maiores. E eu acho que algumas eram menores. Algumas eram mais amarelinhas. Outras eram um pouco mais avermelhadas. Elas todas pareciam diferentes. Mas eu tenho fantásticas notícias para você. Toda pequena chama de fogo representa todo o fogo de Deus. Não se preocupe com a aparência da sua chama. Isso é inútil. Não se preocupe. A sua chama, mesmo que ela seja a menor, representa todo o fogo de Deus. Você está feliz? Sim. Nós não somos cristãos de segunda mão. Você é um precioso filho e filha de Deus. A sua chama representa o Deus poderoso como a chama de qualquer outro. Amém? Amém. E de repente isso me impressionou. Quando Deus criou o homem. Ele criou o coração humano como um lugar para colocar o fogo. Como uma lareira. O nosso coração foi feito para ser uma lareira para o fogo do Espírito Santo. Diga amém. Diga amém. Uau. Uau. Agora. Agora. Em algumas lareiras o fogo não está mais aceso. Eu digo para você porquê. Existe muita cinza. E existe muito lixo. Por isso que eu creio que naquele dia de Pentecostes, antes do fogo vir, veio um vento poderoso para assoprar toda cinza e todo lixo. Oh, it was not, it was a mighty rushing wind. I think today we would call it a hurricane. Ah, foi um vento muito poderoso. Eu creio que hoje em dia chamaremos isso de um furacão. All the religious stuffy air is being blown out and resurrection springtime is coming in. Todo aquela religiosidade embolorada, ela foi soprada embora e veio um tempo novo. Amém. Amém. Em algumas igrejas existe aquele ar embolorado de religiosidade que você mal consegue respirar. Abra as janelas, abra as portas e deixe esse furacão atravessar esse lugar. E você terá uma igreja diferente a partir daquele segundo. Diga amém. Amém. Os nossos corações são como lareiras, lareiras, para o Espírito Santo. Glória a Deus. Algo mais aconteceu que eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido e com certeza era do Espírito Santo. E apareceram sobre eles línguas repartidas de fogo, uma sobre cada um deles. Eu creio. Toda chama de fogo. Era algo como uma coroa de fogo. Era algo como uma coroa de fogo. Uma coroa de fogo. Demonstrando a autoridade do Deus poderoso. Quando você recebe esse presente glorioso, você será coroado de fogo. Você está feliz? Você está feliz? Amém. 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 Na versão Septuaginta, no Antigo Testamento em Grego. Em Judges 3, versículo 34, for instance. Em Judges 3, versículo 34. 30? 34. Em Judges 6, versículo 34. Em Judges 6, versículo 34. Diz lá, o Espírito Santo envolveu Gideão. E em outro texto também fala isso acerca de Sansão. O Espírito Santo tomou Sansão e circundou ele. Nós estamos nos tornando embalados pelo Espírito Santo. Sabe como eles fazem no aeroporto com a tua mala, com aquele plástico? Nós estamos sendo enrolados, empacotados pelo Espírito Santo. Nós estamos nos tornando, nos tornando, fora. Nós somos cheios por dentro e somos empacotados por fora. É nossa proteção perfeita de todo ataque do diabo, do espiritismo e de todo tipo de mal. Nós não tememos o diabo, o diabo é que nos teme. Nós não somos os caçados, nós somos os caçadores. Na África, eu perguntei a um jovem homem. Se ele não queria ser salvo. E ele me disse. Eu quero ser salvo. Mas para mim isso é inútil. Eu perguntei, mas por que? O que você quer dizer com isso? Ele disse, minha mãe é feiticeira. Minha avó é feiticeira. Minha avó é feiticeira. Minha bisavó é feiticeira. E se eu for salvo aqui hoje. E eu volto para casa. Em cinco minutos eu perdi a minha salvação. Porque ele disse, o diabo mora na minha casa. E eu fiquei chocado. E todas as vezes que minha mente não tem a resposta certa, eu subo um degrau. Um nível mais alto. E eu disse, Senhor, o que é que eu devo responder aqui? E de repente o Espírito Santo me tocou. E eu disse a ele, eu quero lhe fazer uma pergunta, jovem moço. Um homem pode viver na lua? E ele não sabia o que dizer. Mas eu sabia o que dizer. Eu disse, a resposta é uma resposta dupla. Ela é sim e ela é não. Ela é não se você for do jeito que você está. Você vai morrer muito antes de sequer alcançar a lua. Mas a resposta é sim se você tem um traje espacial. Um traje espacial é uma réplica da atmosfera terrestre. É uma proteção contra mini-meteorítos. É uma proteção contra mini-meteorítos. Os astronautas americanos, eles estavam na lua, eles estavam enjoying their buggy, e eles estavam enjoying playing around. E os jovens astronautas que foram para a lua com o equipamento, eles estavam lá pulando, felizes, brincando ali. E eles voltaram à terra de volta para casa para nos contar aquilo que eles viram. E eu disse para aquele jovem homem. Se você receber a Jesus como seu salvador. E você ficar cheio do Espírito Santo bem agora. O Espírito Santo vai empacotar, embrulhar você como um traje espacial. E se você for onde todos os demônios estão. E onde a presença do inferno é incomparável. Se você for lá, com o seu traje espacial. Você vai respirar o mais puro e santo ar da presença do trono de Deus. Nós somos sobreviventes. Você vai sobreviver. Nós vamos juntos mais do que sobreviver. Nós somos conquistadores em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo vai encher você. E vai embrulhar, empacotar você. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Prevalecerá. Grite amém. Grite amém. Aleluia. Eu perdi toda a noção de tempo. Você quer um pouco mais? Aleluia, aleluia, aleluia. Meu coração está ardendo dentro de mim. Eu digo a qualquer um aqui. Se Deus pode usar o bonque, Ele pode usar você dez vezes mais. Amém. Amém. Eu não vim aqui para contar a você quão grande homem de Deus eu sou. Quando eu lhe mostro esses filmes, não é para mostrar quão maravilhoso o bonque é. Eu lhe mostro esses filmes e essas fotos para que você veja as suas próprias possibilidades em Deus. É possível. É possível. É possível. É possível. É possível. Então, você vai respirar ar celestial. E Satanás não pode atacar você. Nós somos imunes a maldições. Não podemos ser amaldiçoados. É impossível. Porque nós somos abençoados. Nós somos envolvidos. Nós somos feitos. Somos cheios. Aleluia. 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 Eu estava na Índia. Em um aeroplane. Dentro do avião. E o avião estava lotado. E havia uma pessoa bem próxima de mim. Ah, um budista estava bem próximo de mim. E ele tinha uma sacolinha. E ele tinha a mão dele dentro dessa sacolinha o tempo todo. Eu não sei o que tinha naquela sacolinha. Pedras ou ossos. Eu não sei. E daí eu gritei. Homem. Ele está fazendo a sua religião aqui. Agora, o que é para mim? E eu pensei comigo mesmo. Ele está fazendo, praticando a religião dele. Bem aqui do meu lado. E quanto a mim? Eu peguei a minha Bíblia. E comecei a ler. Ele olhou para mim. E ele começou a olhar. E ele me disse. O que é isso? Eu disse. Esta é a santa palavra de Deus, meu amigo. Esta é a palavra de salvação. E eu quero falar com você acerca dela. Ele pulou. E desapareceu. Eu nunca mais ouvi. Eu acho que quando o avião aterrizou, ele estava sentado lá no toalete. Oh, if God be for us, who can be against us? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Amém. Em Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Jesus. Indo por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem o fogo de Deus dentro de você. O fogo é o segredo. O fogo é toda a chave, o segredo. E vai manter você caminhando. E vai manter você avançando. Mantendo, mantendo, mantendo você. Até que Jesus chame você para casa. Amém. Eu tenho um genro. Ele também é um pregador. Um dia ele veio até mim e disse. Ele disse, papai. Um dia você vai começar a caminhar mais devagar, mais devagar, mais devagar. E ele disse, eu vou estar acelerando, acelerando e acelerando. E eu disse para ele, senta aqui. Eu quero te dizer algo. E eu disse para ele, eu. Eu sou um Airbus A380. Eu sou um Airbus A380. No final da pista, é que ele está mais acelerado. Aleluia! Aleluia! Não existem freios, não existem freios. Apenas acelerando. Apenas acelerando. E aterrissando na Nova Jerusalém. Nós servimos ao Senhor com tudo o que há em nós. Amém! 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 Você sabe, eu preciso lhe contar isso. Talvez alguém já lhe contou a minha história, mas eu ainda preciso lhe contar isso. Você sabe, na Alemanha, o meu próprio povo diz, você é o mais atípico pregador alemão. E eles dizem para mim, por que você tem que gritar quando você prega? Você não pode abaixar um pouco o tom? Eu disse, eu já abaixei o tom. Você não tem ideia? Você não pode falar um pouco mais baixinho, porque nós não somos surdos. Bem, eu tenho que fazer uma confissão. Duas vezes eu tentei me comportar. E eu preguei assim como os outros pregam. Eu não estou brincando com você uma vez, eu vi um pregador que eu nunca consegui ver os dentes dele. Nenhuma vez. Eu não sei como ele fez isso. Aquelas duas reuniões foram uma catástrofe. Eu estava tão envergonhado. E eu voltei para Jesus. Eu disse, Senhor Jesus, me perdoa. Eu cometi um grande erro. E aí, então, o Espírito Santo falou comigo. Uau! Uau! Ele disse para mim, Reinhard, não se preocupe. Dignidade não é um fruto do Espírito. Mas! Mas! Alegria é o fruto do Espírito. Alegria é a fruta do Espírito. E a alegria do Senhor não é nossa refeição. A alegria do Senhor é nossa força. E a alegria no Senhor não é a nossa fraqueza. A alegria no Senhor é a nossa força. Aleluia! 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 Sabe, uma vez eu vi um pregador pregando em alemão. E eu não concordei com ele. Não, não, não. Sabe, o livro de Atos, de Apocalipse diz. Haverá silêncio no céu por meia hora. E o pregador disse, essa é a meia hora quando os cristãos alemães estão marchando pela porta de perda. É totalmente sem sentido. Não creia nisso. Ah, mais tarde quando eu estava sozinho, eu comecei a falar para o Senhor. Eu disse, Senhor, se há um grãozinho de verdade nisso, eu não quero marchar com os alemães. Eu quero marchar com a África. E eu quero dizer para você por quê. Porque eu creio naquilo que eu já tenho experimentado. África dará na presença de Deus o maior aleluia de todos os tempos no céu e na terra. E o que será do Brasil? Aleluia! Você faz tão bem que eu acho que eu vou mudar de ideia e vou me juntar a vocês. Aleluia! 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 Bendito seja o nome de Jesus. Filled com o Espírito Santo. Envolvidos, embrulhados. Imunes a todos os ataques de todas as ferramentas e qualquer coisa. Imunes a todos os ataques de feiticeira e qualquer outro mal. Amém? Amém? Na África, os feiticeiros sempre vêm para me atacar. Eu estava em Gabão. E os feiticeiros anunciaram que eles teriam a sua reunião à tarde no mesmo lugar onde Bonker teria a cruzada à noite. Eu disse, bem, eu não os convidei, mas eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. E eles vieram. E eles vieram. E eu não fui. E eu não fui. Mas eu ouvi. Eles fizeram o hocus pocus. Eles fizeram o hocus pocus. E eles fizeram encantamentos para que os espíritos maus fizessem chover na noite que eu iria pregar. Mas o diabo não conseguiu nem sequer fazer chover na estação de chuva. E de manhã, cinco da manhã, eu levantei. E eu fui até a janela, abri as cortinas. E eu olhei para fora da janela e eu não podia crer nos meus olhos. Lá estavam todos os feiticeiros. Lá estavam todos os feiticeiros. Circundando em torno do hotel. E eles caminharam a noite toda ao redor do meu hotel. E estavam completamente nus. Não era uma figura muito bonita. Eu não podia crer. Completamente nus. Eu abri a minha janela. E eu disse, Olá! Eu sinto muito por vocês. Vocês trabalharam tão duro a noite toda. E eu dormi tão bem. Aleluia! Aleluia! Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. E nós somos envoltos. Nunca se preocupe. Jesus está com você. Jesus está sempre com você. Diga amém Aleluia Aleluia Eu sinto no meu coração Quantos de vocês sentem bem agora Que Jesus está pegando a sua mão nesta reunião E trouxe você de A para B Amém Aleluia Eu costumo impor as mãos sobre todas as pessoas todas as vezes Até que eu de repente percebi No dia de Pentecostes Ninguém impôs as mãos sobre ninguém E aquilo que nós pensamos que é tão importante Não é tão importante Porque a impartição Você recebe de Jesus Você recebe de Jesus dele próprio Lembre-se Lembre-se E você vai receber isso bem agora E porque você agora foi transferido de A para B Você vai experimentar uma diferente plataforma Jesus Jesus Ele levantou o seu espírito Você tem autoridade Você tem autoridade para desafiar Para confrontar o diabo Como qualquer um grande homem de Deus O Senhor vai usar você O Senhor vai usar você Não importa quem você seja Ou onde você esteja Haja no seu nome E sobre a sua palavra E você será um pregador diferente a partir de agora Amém 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 A voz de Deus está vindo do seu púlpito Moisés 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 Tira os teus sapatos O lugar onde você está é santo Eu vim para libertar o meu povo Deus falou da sarsa ardente Deus estava no caminho Nas pegadas da libertação Na trilha da libertação Nenhum diabo podia pará-lo A sarsa ardente é o seu ministério O Deus da libertação está marchando através do Brasil Todo demônio será caçado do seu buraco E você será mais do que conquistador em nome de Jesus Amém 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 Deus veio para libertar Israel E de repente eu fiquei impressionado Deuteronômio 33 diz The favor of the one in the burning bush As Moses recounts as an old man It speaks there In Deuteronômio 33 In Deuteronômio 33 Moses is now old Moisés agora está velho And he remembers the burning bush E ele lembra da sarsa ardente And he says E ele diz The favor O favor Of him Dele Who dwelt in the burning bush Que falou Que se manifestou na sarsa ardente Favor 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 to whom Favor para quem Favor to Israel Favor para Israel But not to Egypt Not to Egypt No favor to Egypt But favor to Israel But favor to Israel Then a question came to my mind E aí então Esse questionamento Veio à minha mente Did God love Israel? Deus amava Israel? And did he hate Egypt? E ele odiava o Egito? No Deus não odeia nenhuma nação Lembre-se que ele enviou Jonas para a perdida Nínive Ele não odiava o Egito Mas por que não havia favor Para o Egito? Shall I tell you? Você quer saber? Because Egypt Held something That belonged to God Porque o Egito Estava retendo Segurando algo Que pertencia a Deus And that were the people of God E isto era O povo de Deus Pharaoh didn't want To let God's property Go O Pharaoh não queria Deixar a propriedade de Deus Ir Woe to anyone Who crosses The salvation Purposes Of the God Of the Bible Ai daquele Que cruzar o caminho Da salvação Do Deus Da Bíblia Israel Recebeu favor Egypt was beaten E Egito Sofreu Foi punido Foi punido Até que deixou ir We are sent To the nations Of the world Nós somos enviados Para as nações Da terra Because God loves them Porque Deus As ama God loves all people Deus ama Todas as pessoas Are you blessed? Você está sendo Abençoado? Are you blessed? Você está sendo Abençoado? Eu estarei orando Por você Dessa posição Hoje à tarde Siegfried ainda terá A oportunidade de orar Individualmente Eu daqui estou Voltando para a América E a partir de hoje Em uma semana Estarei na África E teremos uma cruzada Não é uma conferência É uma cruzada C-R-U-Z-A-D-A Ah, como eu amo isso Amém E eu quero fazer De tal maneira Que o diabo saiba Amém Amém Eu quero fazer O maior dano No diabo Quanto mais eu posso Ele é um assassino Ele é um destruidor Ele tem que ser expulso Jesus é o salvador Jesus Cristo é o Senhor Eu sei que quando eu orar agora Jesus vai trazer a transferência Para você Ele vai trazer a impartição Ou compartilhar com você Diretamente dele mesmo Você não será mais a mesma pessoa Se você quer essa impartição Eu quero que você se ponha em pé Apenas ergue as suas mãos Em direção ao Senhor Acima de tudo Eu peço Abra o seu Espírito Para o Espírito de Deus E por alguns momentos Vamos adorar o Senhor Jesus Por favor Vamos adorar a Jesus Open your mouth And worship Comece a abrir a sua boca E adore a Jesus Come on Raise your voices Please Raise your voices Please Erga a sua voz Let Jesus Hear your voice Deixe Jesus ouvir a tua voz Deixa Jesus ouvir a tua voz Jesus 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 Lord I thank you That you are going through All the rows This very moment Senhor Jesus Eu peço que tu passes Por todos esses lugares Nesta hora Thank you Thank you that you lay your hand On every brother And on every sister Obrigado porque tu estás Impondo as mãos Sobre cada irmão E cada irmã I pray for an impartation Lord E eu oro Por uma impartição Senhor For a transfer Of the gifts Of the Spirit In the name of Jesus Por uma transferência Do dom do Espírito Santo Em nome de Jesus Receive gifts Of healings In the name of Jesus Receba o dom De curar Em nome de Jesus Receive the gift Of working Of miracles In the name of Jesus Receba o dom Da realização De milagres Em nome de Jesus Receive the gift Of discernment Of spirits In the name of Jesus Receba o dom De discernment De espíritos Em nome de Jesus Receba o dom De profecia And interpretation Of tongues Receba o dom De profecia E interpretação De línguas Receba o dom De pregação De baixo Da unção Do Espírito Santo Receba o dom De pregação De baixo Para sacudir cidades e nações no nome de Jesus. Para esvaziar hospitais e enfermidades no nome de Jesus. Para esvaziar as cadeias e encher as igrejas em nome de Jesus. Receba o dom da fé em nome de Jesus. Você deve mover montagas em nome de Jesus. Você deve mover multidões em nome de Jesus. Agora o Espírito Santo caia sobre cada irmão e cada irmã. Cada sarsa deve arder. E as pessoas verão para ver esse milagre. E as pessoas verão para ver esse milagre. O seu povo será liberto. Deixa o meu povo ir. Para que eles me sirvam. E eu abençoo cada evangelista em nome de Jesus. E eu abençoo cada pastor em nome de Jesus. E eu abençoo cada profeta, cada apóstolo, cada mestre em nome de Jesus. E eu abençoo cada igreja em nome de Jesus. E eu abençoo cada matrimônio em nome de Jesus. E eu abençoo cada matrimônio em nome de Jesus. E eu abençoo cada matrimônio em nome de Jesus. E eu abençoo cada matrimônio em nome de Jesus. E eu abençoo cada matrimônio em nome de Jesus.